Buenas gurizada! Sejam muito bem-vindos a mais um vídeo aqui do canal e hoje nós estamos em Santo Antônio da Patruzinha, mais precisamente nos valos da Barrocata. E hoje tá eu que vos falo, a Odi, o Pedrinho, estamos aproveitando essa pequena sombra da manhã e à tarde nós vamos ficar aqui também tentando as traíras. Pode ser a última época de traíra do ano, já que estamos entrando no outono, começando a esfriar, então vamos fazer essa pescaria com vocês. Vai acompanhando, deixe seu like, se inscreve no canal e depois da vinheta segue pro peixe! Tchau, tchau! Tchau, tchau! Só uma imagem talvez um pouquinho diferente ó, tô gravando com o celular agora, olha aí ó, o naipe da da trairinha, essa daqui eu tenho que segurar umas 4, 5 pra fazer isca, porque esses caras aqui, o pouco que nós peguemos já tá acabando. Já nesse cantinho aqui eu vim mais pra cima, olha lá a ponte onde nós estamos, o Pedrinho pegou um muçulmo ali onde ele tá, pegou mais uma trairinha, aqui desse lado agora ao mesmo tempo peguei esse lambarii e as trairinha. Esses dois vão ficar pra isca, agora pegar mais! E aí nós gurizada, se vocês estão enxergando aí, estamos tentando aqui os peixinhos ainda, saiu 4 trairinha bem pequena, que até nós deixamos aí pra usar de isca mais tarde, tá dando algumas beliscadinhas, lambarizinho, cará bonito, aonde já pegou, depois eu vou mostrar. E a esperança agora tá esquentando, quem sabe a água começa a ficar um pouquinho mais quente, é os bichos saírem. Vou pedindo pra você aí, vai acompanhando que vai sair peixe nesse vídeo, tenho certeza disso e conto com a colaboração de vocês, acompanhando e deixando o like pra isso acontecer. Então vai acompanhando o vídeo aí, tem muita coisa boa aí durante esse dia pra vocês, tá bom? Daqui a pouco eu volto a falar aí e quem sabe eu volto pra mostrar um peixinho pra vocês. Segue aí! Olha lá o que o Pedrinho pegou aqui! Perdeu ou não? E vem bicho bonito na linha pelo jeito, pessoal! O Pedrinho tá lidando com o bicho ali! É peixe difícil de sair aqui no canal! Vê bicho! Tá rolando aqui e não mata aqui! Vê! Tira ele, tira ele! Aqui ó! Aqui ó! Ah não, mas é pequenininho! Tá valendo! Cadê a linha? Aqui ó! Deixa que eu pego ele, deixa que eu pego! Eita! Nossa! Quero ver! Tira! Olha a força! Eita! Mas é grande, gurizada! Hahaha! É grande, gurizada! Achei que era pequeno! Olha aqui ó! Olha aí no braço aqui ó! 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 Eita! Já tá fora de novo? Já quebrou! Eita! Andava faconado no bichinho ali, gurizada! Linha! 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 Aqui ó! Aí! Soltou! Soltou! Olha ali ó! Pedrinho que pegou, gurizada! Olha o tamanho do mussum! Eu vou lá na sombra pra mostrar melhor pra vocês! E esse vai ter que ir pro frito! Aí vamos ó! Vamos sacrificar ele! Pensa na força desse bicho, gurizada! Vou ter que soltar e pegar de novo! Hahaha! Pensa na força desse bicho! Hahaha! Olha aí, irmão! Vou levar lá perto da onde? Hahaha! Hahaha! Olha aí, gurizada! Baita mussumzão que o Feito pegou! Isso aqui dá um frito! Hã? Aí ó! Hã? 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 que bonitinha olha que tartaruga bonita gurizada olha ali bem bonitinha vamos tirar o bichinho aqui gurizada pegou a tartaruga gurizada nossa senhora e essa é grande mesmo o tamanho da tartaruga vai embora e nós achando que era peixe Pedro só para bosta mesmo como a raia é um? pensa um tartarugão tá bom ae 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 o galpão ó estamos fazendo o almoço e dar uma revisada aqui nas duas canimeixas que eu deixei armados e ó como diz nossos amigos uma gabilequinha mas ainda tem esperança o vento atrapada ou muita pescaria, mas quem sabe ele para e dá resultado, temos tempo ainda, bora acompanhar hoje pegou outra espécie de peixe, olha só, um filhote de pintado, de mandi, é o pintadinho mesmo, um filhote de pintado, tá bom, quem sabe tem um grandão aí daqui a pouco, vamos a vida. Complicado, pesada, sai da serra, na época do estiário, na época do estiário, na época da empresa fraca com peixe, olha lá, vamos tentar um lugar que tenha mais peixe com o pessoal, recomenda, e andamos 200 quilometres, saímos de Caxias, 200 quilometres para chegar aqui em São Tatuano da Patrulha, onde nós estamos, um lugar bom de peixe, claro, é bom de peixe, não sabemos, aí a nossa sorte é tanta, chegamos aqui, quando começa a dar sinal de peixe, bate um vento, todo pescador sabe, o maior inimigo, e a gente tem esperança que o vento diminui, vai passando o tempo e o vento só aumenta, aí não há peixe que apareça, mas vamos lá, vamos seguir aí, só para não dizer que não tem peixe, o lambari que nós estamos fazendo risca, mas pensa numa desgraça, está complicado, aí o vento vai empurrando aí a sujeira, as banheiras, tudo para baixo aqui, e fica cada vez mais complicado de pescar, mas nós sem brasileiros não desistimos nunca, olha, já tivemos que desistir da pescaria por muitos motivos, mas pelo vento é a primeira vez, porque não é pelo lugar, apesar que o lugar está, está ruimzinho também, muito baixo os valos aí, muita vegetação, né, então atrapalha, mas peixe a gente sabe que tem, não é falta de peixe, porém o clima, o dia de hoje não colaborou, muito vento mesmo, quando começou a dar sinal de peixe, foi por volta às 10 horas da manhã, começou o vento junto, agora, duas e meia da tarde, o vento continua, e está impossível de pescar, eu vou encerrar o vídeo com esse lambarizinho, a muito custo pego, e caso apareça algum outro peixe, né, que eu acho muito improvável, eu deixo no finalzinho do vídeo, mas se não, eu vou deixar o meu agradecimento, não sei como é que está o áudio, porque está muito bem cuidado o vento, né, e é isso aí, obrigado a todos vocês que acompanharam, desculpa aí por não ter saído o peixe que era objetivo, que era traíra, mas está valendo, a gente segue insistindo, e agora nós partimos para outra época do ano, para outras espécies de peixe batendo aí, tá bom, vai acompanhando, segue o canal, deixa o like, se inscreve, se não é inscrito, ativa o sininho para o YouTube e recomendar os vídeos a mais pessoas, e se possível, compartilha com os amigos, tá bom, valeu, até a próxima. E aí